Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça organizado pelo STF. Meu nome é Renato Montanzi Sá, sou professor de processo civil em curso preparatório para concurso, OAB e pós-graduação e também sou especialista e mestre em processo civil pela PUC-SP e sou autor de diversas obras jurídicas. Estamos aqui com meus amigos Marcos, Camila e Luiz, que vão nos formular perguntas para incrementar a aula, trazer novos dados, novas informações e trazer mais elementos para que a gente possa fazer com que você entenda melhor esse tema tão difícil e tão complexo, que são as intervenções de terceiro. Nós estamos no curso Intervenção de Terceiros e Sujeitos do Processo, falamos, já fizemos três, gravamos três aulas e essa é a nossa quarta aula, nós estamos falando sobre chamamento quanto ao processo e sujeitos do processo. Nós vamos falar muito de chamamento e vamos falar um pouco, até porque o entendimento do chamamento possa ser necessário, falar um pouco também sobre os sujeitos do processo na formação de elites consórcio. Mandem dúvidas para nós no saberdireito.stf.jus.br. Apenas peço para que vocês se identifiquem, identifiquem também o tema da pergunta e principalmente a quem se destina para que se possa fazer o envio correto. E nós tivemos na aula passada, nós falamos sobre denunciação da LID. Denunciação da LID é um tema extremamente complexo e é um instituto muito similar a um instituto que nós vamos trabalhar hoje, que é o chamamento ao processo. Ele tem algumas diferenças que nós vamos estudar ao seu tempo e modo, mas por hora vou reportar a vocês apenas alguns lances, algumas questões que nós enfrentamos na aula passada. Nós vimos que denunciação da LID é uma intervenção de garantia. É a possibilidade da parte trazer ao processo um terceiro que será garantidor do direito dessa parte e responderá para os termos do processo segundo um eventum litis. Ou seja, ao invés do réu ou do autor que uma vez derrotado no processo, resolva buscar regressivamente um terceiro, ele já pode, por economia processual, transportar esse terceiro, embutir a futura ação regressiva que seria a proposta na demanda originária para que todos possam resolver o melhor, para que todos possam ser condenados dentro da mesma sentença. Vimos que a denunciação da LID tem seu regramento previsto no artigo 70 a 76. São três modalidades de cabimento da denunciação da LID pela evicção, pela posse indireta ou por lei ou contrato. Evicção, nós vimos que é a perda coisa por decisão judicial e todo aquele que vende a outrem um bem que não lhe pertença, todo aquele que vende a outra pessoa qualquer bem, móvel ou imóvel, que não seja de sua titularidade, ele automaticamente está obrigado a responder regressivamente. E isso porque todo contrato de compra e venda tem uma cláusula resolutória tácita que autoriza essa cobrança. Segunda situação de posse indireta. Na posse indireta, nós trabalhamos com o mesmo fenômeno da evicção, mas o problema seria de posse. O artigo 566 e o artigo 568 do Código Civil autoriza, ou melhor, confere um direito ao locatário para que ele possa se exercer na posse pelo tempo da data aprazada. E se efetivamente ele não ficar na data aprazada, ele tem o direito subjetivo de denunciar a LID quem não permitiu que o fizesse. Os casos de lei ou contrato são as situações mais comuns e o exemplo mais fácil de se visualizar são os casos da seguradora. Falamos, enfrentamos na aula passada o problema da obrigatoriedade da denunciação da LID e vimos que no Brasil há pelo menos três correntes. A corrente do direito posto da lei, em que todas as hipóteses seriam obrigatórias, nós vimos a hipótese que majoritariamente doutrina e jurisprudência estabelecem que apenas a evicção seria obrigatória e as demais, portanto, seriam facultativas e o motivo pelo qual só a evicção seria obrigatória decorre de uma opção político-legislativa do direito material, pois o artigo 456, ele outorga ao Código de Processo Civil, que diz que todas as hipóteses são obrigatórias, esse mistério de regulamentar a obrigatoriedade. Me posiciono numa corrente minoritária, entendendo que nenhuma das hipóteses é obrigatória. Falamos também sobre a possibilidade ou não de inserção de novos temas dentro do processo. Ou seja, o terceiro denunciado, ele pode trazer elementos novos, ele pode ampliar o objeto litigioso e a resposta, na verdade, hoje ainda é uma dúvida, ainda é uma interrogação. Porque nós temos no ordenamento duas grandes correntes. A corrente restritiva, encapitaneada especialmente pelo professor Vicente Greco Filho, que impede, até por força da estabilização de instância, até por força da falta de celeridade, a inserção de novos elementos. Uma outra corrente, capitaneada especialmente pelo professor Cândido Rangel de Namarco, que autoriza a inserção de novas matérias, daí o porquê ele chamou essa corrente de instrumentalista. Ou seja, é uma corrente que é objetiva resolver todos os conflitos do processo já naquele momento. Essas duas correntes, o STJ ainda não tem uma posição firme no sentido de seguir uma ou outra. É fácil se encontrar acórdãos do STJ para um lado e para o outro. Falamos também da denunciação da Lide Persalton, que é a possibilidade do réu, num caso de evicção, não demandar necessariamente com seu alienante imediato, mas qualquer outro da cadeia contratual pregressa. Essa mudança, que vinha prevista no artigo 73, teve profunda modificação no artigo 456 do Código Civil, porque até a edição do Código Civil de 2002 regia-se no nosso ordenamento a regra da Lide Denunciação sucessiva. Eu só podia denunciar o alienante imediato. Falamos, por fim, sobre a posição da denunciação da Lide, tanto pelo autor como pelo réu, se formaria ou não Lide Consórcio, e a lei estabelece que sim, e o STJ, em recentes acórdãos, vem entendendo que há um Lide Consórcio entre denunciante e denunciado, tanto é que se permite a condenação direta da seguradora em face da vítima do acidente. Nós vimos também que o autor pode denunciar a Lide, falamos sobre o exemplo do veículo terrestre, os acidentes de veículo terrestre, em que nada impede que o réu, ao se defender, formule uma pretensão própria via pedido contraposto, que pode fazer com que o autor que demandou a demanda possa sair pagando no processo. Nós vimos uma série de peculiaridades em relação a essas questões de denunciação da Lide e nós vamos trabalhar agora com o próximo tema, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo tem um regramento muito enxuto no Código de Processo Civil. O CPC regulamenta o chamamento no artigo 77 ao artigo 80, ou seja, nós temos um regramento procedimental não muito detalhado, muito menos, por exemplo, do que a denunciação da Lide. E, evidentemente, que se aplica por analogia à falta de elementos procedimentais no chamamento, uma busca, evidentemente, à denunciação da Lide, a despeito de não haver nenhum artigo que faça essa referência, como comumente acontece quando a gente fala de processos distintos. Haja vista, por exemplo, a execução, que tem dois artigos que fazem menção a outros procedimentos. Vide por todos aí o artigo 598 e o artigo 475-R do CPC. Pois bem, para que nós entendamos o chamamento ao processo, é importante nós fazermos uma rápida busca ao estudo do direito civil no plano da solidariedade. O que vem a ser solidariedade? Solidariedade, que na verdade se trata de uma relação obrigacional, a solidariedade é a permissibilidade de um credor só cobrar de um devedor, na verdade estou dando um exemplo de um credor, mas poderiam ser vários, aqui outro dando um exemplo mais focado ao chamamento ao processo, é a permissibilidade de um credor cobrar de um dos diversos devedores solidários a dívida toda. A dívida solidária permite que você possa escolher quem estará no polo passivo da sua demanda. Isso é o que diz o artigo 275 do Código Civil. Então, se eu tenho cinco devedores, eu posso, e cada um me deva mil reais, eu posso, por exemplo, fazer com que um deles responda pela obrigação. Este devedor sozinho que foi demandado, ele teria duas opções. A primeira opção que ele tem, que lhe faculta a lei, é ele se defender e depois que ele se defender e se eventualmente ele tiver que pagar, ele vai buscar em outra demanda os demais coobrigados para que eles respondam pela sua cota parte. Mas é possível também que este réu, demandado sozinho, resolva chamar ao processo por economia processual os demais coobrigados para que eles respondam à obrigação conjuntamente com este sujeito que o chamou, e a gente vai usar a terminologia adotada pelo Código Chamante e os Chamados. Então, na verdade, o chamamento ao processo é a possibilidade do réu, possibilidade do réu trazer ao processo os demais coobrigados que contraíram a dívida, mas não foram demandados, até mesmo por força da solidariedade, que encerra o que nós chamamos de litos consórcio facultativo. A solidariedade sempre vai ensejar um litos consórcio facultativo. Então, nesse caso específico, quando nós falamos de solidariedade, o réu pode trazer ao processo os demais coobrigados. Pergunta extremamente complexa, que deve ser levada em consideração agora, no programa de hoje, é saber se o que nós estamos falando para vocês é os chamados, quando são trazidos ao processo, qual é a relação deles com o chamante e qual é a relação deles com o autor da demanda. Será que os demais coobrigados que foram trazidos ao processo, eles vão formar um litos consórcio ulterior com o chamante, então todos em igualdade de posições perante o credor, ou como o credor não demandou contra eles, eles seriam, na verdade, réus do chamado. Então, se pareceria muito mais com uma denunção da Lídia do que se imagina, ou seja, eles estariam nessa configuração gráfica. O credor demanda contra um devedor exclusivo e este devedor vai ser autor dos chamados. Então, os chamados seriam réus do réu e o réu seria réu do autor. Qual dessas correntes vocês entendem que seja a mais adequada? Nós temos uma corrente hoje, no Brasil, que é a corrente dualista, seguida por pelo menos dois grandes autores brasileiros, Nelson Nery, Pontes de Miranda e Marcela Abelha Rodrigues. Essa corrente diz o seguinte, se existe uma regra de solidariedade e o réu, o autor, é facultado escolher contra quem ele quer demandar? Eu não posso obrigá-lo a demandar contra quem ele não queira. Então, o que acontece? Quando os terceiros são chamados ao processo, eles não vão formar um litisconsórcio com o chamante, eles serão réus do chamante. Então, haveria uma relação dualista. São duas relações jurídicas. Uma do autor contra o réu e a outra do réu contra os chamados. Então, se o réu tiver que pagar ao autor, os chamados pagarão a esse réu. Esse não é o posicionamento da jurisprudência e esse não é o posicionamento da esmagadora doutrina. O posicionamento da jurisprudência e da esmagadora doutrina é a formação de um litisconsórcio ulterior. Ou seja, os chamados, eles serão trazidos ao processo e formarão um litisconsórcio juntamente com o chamante. E, por incrível que pareça, o argumento principal dos autores que defendem este posicionamento também é por base do direito material. Porque quem defende a teoria dualista vai dizer, olha, não se pode formar um litisconsórcio porque o direito material permite a solidariedade e a solidariedade induz a pensar o litisconsórcio facultativo. Ninguém é obrigado a demandar contra quem não queira. Agora, a própria corrente, a corrente unitária, aquela que defende uma única relação jurídica, estabelece o seguinte, mas é justamente do direito material que nós estamos falando. Realmente, realmente, esta regra do chamamento ao processo, ela quebra em partes ou ela diminui o alcance da solidariedade. Não é errado você pensar que existe uma certa antinomia entre o artigo 77 do CPC, que regulamenta o chamamento, e o artigo 275 do Código Civil, que autoriza a solidariedade. Não há nada de errado pensar nisso. Mas há um detalhe importante que nós temos que entender. Na fase de execução, é muito mais fácil se eles forem litisconsórcios, porque eu posso buscar qualquer um deles para poder cobrar a dívida. Então, eu não precisaria, por exemplo, cobrar do réu para que o réu cobre dos chamados e depois que os chamados cumprirem a obrigação, o réu cumpre com o autor. Então, se todos formarem um litisconsórcio, no plano do direito material, a satisfação do direito obrigacional vai ser muito mais efetivo. Daí a vantagem, a premente vantagem do chamamento ao processo ser, na verdade, um litisconsórcio. Ademais, só para a gente concluir essa questão, o chamamento ao processo, como litisconsórcio, ele está previsto de maneira praticamente expressa, vamos dizer assim, no artigo 80 do CPC. Então, o artigo 80 do CPC, ele regulamenta que a relação entre o chamante e os chamados será uma relação litisconsorcial. Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho com as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo. Até agora, pela minha explicação, dá-se a entender que só existe o chamamento ao processo em virtude da solidariedade. Eu até quero explicar primeiro esse assunto, para depois a gente entrar nas necessárias distinções entre chamamento ao processo e denunciação da LID. Então, a primeira questão importante que nós temos que enfrentar é entender se realmente é só sobre solidariedade com a obrigação de que trate chamamento. E vocês vão verificar pelas hipóteses de cabimento do chamamento ao processo, que não é bem assim. O artigo 77 do Código de Processo Civil, ele regulamenta as hipóteses de chamamento ao processo. E nós temos três modalidades de chamamento ao processo no Brasil. Nós temos a primeira modalidade, o inciso 1, em que o fiador chama ao processo os demais devedores, ou o devedor principal. O fiador chama ao processo o devedor principal. Numa segunda hipótese de cabimento, o fiador chama ao processo os demais devedores. Percebam que nesse caso específico, nesse caso específico, vamos falar de baixo para cima para ficar um pouco mais fácil. O devedor traz os demais devedores. Esse é o caso clássico de chamamento. Casuisticamente é o mais comum, é o mais corriqueiro. Um devedor que contraiu uma dívida solidária com outros devedores, deve responder pela obrigação sozinho, porque o credor assim quis. O que ele faz? Ele resolve chamar ao processo e trazer os demais coobrigados. Não há grandes dificuldades nesse plano. O problema nós vamos quando a gente sobe para as demais hipótese de cabimento. Fiador que traz fiadores. Vocês viram comigo agora que não é só solidariedade quem seja a formação do chamamento do processo. É também nos casos de fiança. A classificação garantia real e fidejussória, se você olhar de uma visão microscópica, as garantias não são bem reais ou fidejussórias. Toda garantia, se parar para pensar bem, ela é real. Porque não é o fiador que presta fiança. Não se faz como no período romano, que se cortava um fiador enquanto os pedaços fossem os credores. Na verdade, o que se presta fiança são os bens do fiador. Fiador sem patrimônio não pode ser fiador. E é justamente a sua responsabilidade patrimonial que interessa ao mundo do direito. O que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, um contrato de alto valor e você tem um fiador para garantir essa obrigação, e você quer garantir toda a obrigação, se você tiver um fiador que tiver parcela do patrimônio, ou seja, todo o patrimônio, mas que não consiga alcançar, atingir a integralidade do valor do contrato, você vai precisar de outro fiador e outro fiador e outro sucessivamente até a integralização do contrato. Se a garantia fosse meramente fidejussória, eu não precisaria de quatro, cinco fiadores, bastaria um. Pois bem, imaginem, por exemplo, que um contrato desse, que tem uma pluralidade de fiadores, ele deságua no judiciário. Desaguando no judiciário, o que vai acontecer? Um fiador sozinho foi demandado. Este fiador sozinho, ele pode trazer ao processo, ele pode chamar ao processo os demais co-obrigados, os demais fiadores, que volto a dizer a vocês, cometi um equívoco aqui, não são co-obrigados, fiador não tem obrigação, fiador tem responsabilidade, então ele vai trazer os demais responsáveis para responder à obrigação nesse caso. O grande problema está na primeira hipótese, o fiador que traz os devedores ao processo, ou o fiador que traz o devedor ao processo. Para a gente poder trabalhar com isso, nós temos que lembrar do benefício de ordem, que relegado na prática, o benefício de ordem enquanto instituto jurídico ainda existe no ordenamento. O que vem a ser o benefício de ordem? O benefício de ordem é a permissibilidade, ou é um direito que o credor, que o fiador tem, para que primeiro se busque o patrimônio do devedor e depois busque o seu patrimônio. Só que muitas vezes o benefício de ordem é mal interpretado na prática. As pessoas entendem que o benefício de ordem seja uma ordem para demandar contra o devedor e depois o fiador, o que não é verdade. Pensem na seguinte situação, aquele que interpretar equivocadamente o benefício de ordem vai fazer o quê? Vai demandar uma ação direto contra o devedor, que é contra ele que existe a obrigação. Demandando contra o devedor, o processo vai seguir lá dois, três anos em primeiro grau. A sentença vai ser proferida, a sentença vai condenar exclusivamente o devedor, que é a única pessoa que estava no polo passivo. Uma vez transitada em julgado essa sentença, depois de percorrida todas as instâncias necessárias, o credor vai exercer o seu direito de executar o devedor. Se descobriu que o devedor não tem patrimônio. Como é que eu trago o fiador? Não tem como. Não tem como eu chamá-lo ao processo, não tem como eu colocar o fiador na LID. Por quê? Porque se ele não participou do processo de conhecimento, fase de conhecimento, ele não está obviamente na sentença. Se ele não está na sentença, ele não é parte do título executivo. Ele não é parte legítima para figurar no título executivo. Artigo 567 CPC. Então, é importante que se entenda que eu só posso executar contra quem esteja no título. Nula execução se você não tiver o título. É nula execução se você não tiver o título. E contra o fiador eu não tenho esse título. Então, é muito importante que vocês entendam que o fiador deve ser demandado na fase de conhecimento juntamente com o devedor principal, mesmo que ele tenha o benefício de ordem. Então, uma vez colocando os dois no polo passivo, o fiador vai ter condições de, por meio do processo de conhecimento, exercer o seu direito de defesa. E exercendo o seu direito de defesa, demonstrando os motivos pelo qual ele tem que ser exonerado ou não, não importa. Vamos imaginar que a sentença é proferida e essa sentença proferida vai condenar o devedor primariamente e subsidiariamente vai condenar quem? O fiador. Então, o fiador será condenado subsidiariamente àquilo que o devedor foi condenado de maneira primária. E é na fase de execução, é na fase de execução em que vão se verificar essas diferenças. Por quê? Porque na execução, na hora de expropriar os bens, na hora em que o oficial for lá derrubar portas, crianças gritando, pedindo para não levar a centrífuga, nesse momento, nesse momento em que o oficial for levar o patrimônio, primeiro vai buscar o patrimônio do devedor. Depois é que eu posso buscar o patrimônio do fiador. Então, a pergunta que nós temos que entender é a seguinte. Por que o fiador demanda contra o devedor? Duas premissas. Primeiro, porque o credor resolveu demandar direto contra o fiador e não quis colocar o devedor no polo passivo. Então, essa é a primeira premissa importante. O credor colocou o fiador no polo passivo e não colocou o devedor. Segundo, o fiador tem o direito subjetivo de trazer o devedor para fazer o exercício do benefício de ordem. Que benefício de ordem seria esse? Para que ele pudesse, para que ele possa estar no processo, responder pela obrigação e o fiador tem o direito de responder subsidiariamente. Renunciou o benefício de ordem e vira solidário. Mas, enquanto ele não renunciar, ele continua sendo devedor subsidiário. Pergunta, se o fiador não chama o processo? O fiador é demandado contra o credor, o processo caminha. O fiador, por omissão, por desídia ou qualquer coisa que o valha, resolva não chamar o fiador. Nesse caso específico, o que acontece? Nós temos uma parcela da doutrina, muito pequena, mas é digna de nota, que defende que quem não chama o processo perde o direito de regresso. Data máxima vênia, esse posicionamento não deve ser acompanhado pelos senhores e pelas senhoras, na medida em que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 595, parágrafo único, autoriza que se o fiador pagar toda a dívida, ele se subroga no crédito, lhe permitindo ir ao judiciário cobrar, evidentemente, do devedor aquilo que ele despendeu. Então, o fiador que chamar ao processo, chamará por economia processual, como todas as intervenções que nós estamos enfrentando. Mas, o fiador pode também não chamar ao processo. E, se ele não chamar ao processo, nenhuma dificuldade terá aí, na medida em que o fiador pode exercer o seu direito de regresso a posteriori em face do devedor. Então, essas são as três modalidades específicas do chamamento. Vamos recordar, a assistência é facultativa, a nomeação à autoria é obrigatória, a denunciação da LIDE, vimos todas as correntes, mas, de acordo com a majoritária, é obrigatória em relação à evicção e facultativa em relação às demais, o chamamento ao processo, evidentemente, é facultativo. O chamamento ao processo, ele é facultativo, porque o chamamento ao processo, ele trabalha especificamente com uma circunstância fundamental, o exercício do direito à solidariedade. Então, eu, Renato, que fui demandado sozinho e tenho outros devedores solidários, tenho a opção de chamá-los ao processo ou eu posso não chamá-los e depois usar o meu exercício do direito de regresso. E quem me autoriza a isso é o próprio Código Civil. Se não existisse o chamamento ao processo no ordenamento jurídico brasileiro, nada impediria que o credor me cobrasse sozinho, eu pagasse a ele sozinho e depois cobrasse dos demais cobrigados a dívida. Uma questão importante para a gente poder entrar no plano do procedimento. Como é que eu diferencio a denunciação da LIDE do chamamento ao processo? As distinções, na verdade, elas residem muito mais no plano da aplicabilidade do que no plano do procedimento. Tanto é como eu disse para vocês, alguns autores entendem que na omissão do chamamento ao processo no plano procedimental, aplica-se por analogia a denunciação da LIDE. Mas a grande questão que nós temos que trabalhar é a seguinte, o chamamento ao processo trata de que pessoas? Do fiador e do cobrigado. A denunciação da LIDE traz o quê? Traz aquele que vendeu um imóvel que não seja seu, traz aquele que alugou para você um imóvel, por exemplo, que não seja seu ou aqueles casos clássicos de seguradora. E eu fiz uma distinção para vocês que eu reputo extremamente importante. Enquanto na denunciação da LIDE, o sujeito que é trazido para ser o garantidor nunca poderia ser réu, apesar de que hoje nós vamos ver a jurisprudência de uma maneira diferente, nós enxergamos isso com outros olhos e é por isso que eu quero que vocês entendam a maneira de se dividir denunciação de chamamento de uma maneira teórica, doutrinária. No chamamento, aqueles que vão ser trazidos de alguma forma poderiam ter sido réus. E essa é a grande distinção. Além, evidentemente, de que um caso, o motivo que leva você a inserir a parte é a garantia e no outro é a solidariedade ou a fiança. Também há diferenças no plano procedimental. A denunciação da LIDE, ela é sempre feita ou pelo réu ou pelo autor. Chamamento a processo só pode ser feito pelo réu. A denunciação da LIDE, ela é obrigatória em uma das hipóteses. O chamamento é facultativo em todas elas e ninguém discute. O chamamento a processo, ele é formalizado dentro da contestação, ou seja, no prazo de defesa. E uma questão importante que nós temos que enfrentar em relação ao chamamento. É possível que se renuncie o chamamento a processo? Exemplo, imagine que eu seja o credor e demande contra um devedor só, dos vários devedores cobrigados. E o sujeito réu, chamante, traz ao processo demais cobrigados. Mas um deles, eu não quero demandar contra ele. Eu gosto dele, é meu amigo, meu primo. É um dos cobrigados, mas eu não quero demandar contra ele. Por isso que eu demandei contra um só. Só que o réu originário chamou ele ao processo. Eu posso desistir do processo em relação a ele? Não posso. É até uma questão interessante. Só quem pode desistir de um ou mais dos chamados é o chamante. O credor não pode renunciar ao direito em relação a um deles. O credor pode renunciar ao direito em relação ao chamante, mas nunca poderia renunciar ao direito em relação a um dos chamados. Um outro ponto importante que nós temos que levar em consideração e talvez uma das regras mais importantes, ao meu ver, do direito de família, que foi trazida para o Código Civil de 2002, é a regra do artigo 1698. O 1698, ele traz, o 1698, ele traz uma das mais importantes funções que devem ser levadas em consideração em relação aos alimentos. Sempre foi preocupante a questão da cobrança de alimentos no Brasil. E vou explicar o porquê que eu estou entrando em alimentos dentro da aula de chamamento ao processo. Sempre foi preocupante a questão dos alimentos do Brasil. Isso porque nem sempre, e aqui eu vou seguir um exemplo genérico de livros de doutrina, pai, sempre é o pai que devem alimentos, mas isso não é uma crítica, não, é só um estabelecimento genérico. Imaginem, por exemplo, que o pai deva alimentos ao menor. O menor precisa de dois mil reais, o pai só pode pagar mil. De repente se faz um acordo judicial por mil e quinhentos. Mil e quinhentos não é bom para ninguém. Não é bom para o pai, que vai dar mais do que aquilo que ele pode, talvez ele nem possa. Não é bom para o menor, que vai receber menos do que aquilo que ele precisa e evidentemente isso vai lhe prejudicar em algum momento os seus gastos mensais. Pois bem, o que se estabelece hoje? Se os pais não tiverem condição, pais que eu digo no sentido lato, pode ser qualquer pessoa que tem o dever de prestar alimentos, mas usando o exemplo, se os pais não tiverem condição de prestar os alimentos, é possível trazer os parênteses em linha reta para contribuir com a prestação do quanto alimentar. Os avós, por exemplo. E a pergunta é, como é que se faz, como é que se traz esses terceiros ao processo? Na verdade, no começo, quando o artigo 1698 foi implementado, era muita dificuldade se entender como é que os avós entrariam no processo, porque é uma intervenção de terceiro. e eu já cheguei a ver textos de autores que tentavam colocar na marra os avós no processo, tentando encaixar em uma das hipóteses do CPC, assistência, oposição, nomeação, denunciação e chamamento. E se você ler bem todas as hipóteses de intervenção em terceiros, nenhuma delas se enquadraria em regra o artigo 1698. Não é assistência, porque os avós não têm interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Não é oposição, porque os avós não estão contra os pais e o menor. O caso também não é de nomeação autoria, porque a autoria, na verdade, só se aplica aos pais em regra. E a nomeação autoria no Brasil tem que ser lida restritivamente, até por se tratar de uma exceção, tem que ser interpretada de maneira restritiva, só se aplica aos casos de detentor e cumpridor de ordens. Não é denunção da LID, porque avô não é garantidor do direito do filho para pagar ao neto os alimentos. E também não seria o caso chamamento de processo, porque não há solidariedade entre os avós e os pais. Ou, não haveria solidariedade entre os avós. Então, o avô que pagar não pode se subrogar e cobrar o crédito de outro. Então, tecnicamente não caberia em nenhuma das modalidades clássicas. Eu lembro que eu li um texto dizendo que não seria possível implementar essa regra do artigo 1698, porque não havia nenhuma intervenção de terceiro no Brasil que acomodasse essa questão. Eu... causou espécie a leitura disso, porque se você parar a pensar numa situação dessa, você está blindando o processo em detrimento de uma regra de direito material. Isso lembra, na verdade, uma história sobre a relação dos Estados Unidos com a Austrália. Os Estados Unidos, no século passado, eles detinham a primazia de classificar os bichos, os insetos, os animais. E a Austrália apresentou para os Estados Unidos o ornitorrinco. E os Estados Unidos não conseguiram encaixar o ornitorrinco em nenhuma das classificações possíveis. Como é que pode haver um ovíparo mamífero? Ele é ovíparo? Não, ele é mamífero. Não, ele não pode ser mamífero, porque ele é ovíparo. Classificação dos Estados Unidos. Conclusão deles, o ornitorrinco não existe. Então, na verdade, eu não posso tratar uma figura criada pelos legisladores como nada jurídico por conta de uma suposta blindagem do processo civil. Então, o processo não pode estar blindado para estas situações. É importante só que nós entendamos, é fundamental que nós entendamos, que deve se encaixar em algum lugar. Fazendo uma rápida sistematização, nós temos hoje três correntes no Brasil. Uma muito minoritária. Alguns autores entendem que a intervenção do avô seria por meio de assistência. Nós temos uma corrente cada vez maior defendendo que essa intervenção dos avós seria, na verdade, um chamamento ao processo diferenciado, sem solidariedade. E aí, leia-se por todos, Cássio Scarpinella Bueno e Humberto Adoro Júnior. E nós temos, por fim, uma terceira corrente, corrente que mais me agrada, que seria uma intervenção anômala. Eu acho que não haveria problema nenhum em você enquadrar numa sexta categoria. E tudo aquilo que a gente não consegue enquadrar em algum lugar, a gente pode criar um novo escaninho ali, uma nova forma de classificação, nem necessariamente eu preciso encaixar com força diante de todos os instrumentos que nós temos no ordenamento. Então, é possível que se crie uma intervenção anômala. Eu acho que não haveria dificuldades em relação a isso. E eu sei o quanto é complicado entender permitir uma intervenção anômala no ordenamento. Se você mal comparar, talvez a gente não consiga ter noção da gravidade do que eu estou falando para vocês. Mas pense, por exemplo, num recurso. Imagine que eu quero usar uma medida nova, que a lei não considera como recurso. Então, eu posso chamar de recurso anômalo? É óbvio que não. Porque o CPC, o microsistema do CPC, ele regulamenta os recursos de maneira taxativa e exaustiva. Não só o CPC, como legislação extravagante. Nós temos aí recursos no Juizado Especial, na lei de execução fiscal, como, por exemplo, o artigo 34 da lei 6.880. Alguns autores entendem que o microsistema do ECA teria um sistema recursal próprio, ou sistema falimentar. Isso não vem ao caso agora. Mas, independentemente de qualquer coisa, a doutrina costuma estabelecer, interpretando a lei, que para ser recurso no Brasil, é necessário que eles tenham a previsão legal e seja editado pela União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Mas, quando a gente fala de intervenção de terceiros, é necessário entender que essa efervescência de intervenções que nós temos no Brasil, então, por exemplo, nós temos a intervenção anômala da União, que vai ser objeto do nosso próximo programa. Nós temos a intervenção do artigo 6.9.8. Nós temos a intervenção do Amicus Curi, que também não consegue se enquadrar em nenhuma dessas modalidades. Nós temos outras modalidades de intervenção em garantias reais, hipotecárias. Então, é importante que nós não tentemos criar novos institutos, mas também nós não podemos relegar esses institutos ao nada. É fundamental que se aplique a essa regra. Bom, voltando à questão. Hoje, o STJ entende, o STJ entende, saiu acórdão recente, no sentido de que se trata, sim, de uma modalidade diferenciada de chamamento ao processo. Então, apesar de nós termos hoje uma doutrina que se posiciona no sentido de ser uma intervenção anômala, hoje há um posicionamento no sentido de que se trata de uma intervenção por chamamento ao processo, uma intervenção diferenciada. Acho que a discussão é inútil, desde que se permita que a regra do artigo 1698, ela possa ser implementada. Uma discussão que se traz em relação a esta questão específica, diz respeito à aplicabilidade da regra do artigo 1698, quem é que pode fazer isso? Quem é que vai chamar ao processo? Sendo chamamento, quem é que chama? E aqui, acho que não há dúvidas de que quem pode chamar é somente quem pede alimentos. Porque, na verdade, seria no mínimo desarrasoado autorizar que, por exemplo, seguindo o nosso raciocínio, que os pais tragam os avós. Primeiro, porque se os pais trouxerem os avós, a gente vai criar dois problemas. Primeiro deles, eu vou criar um conflito com o menor que não queria demandar contra o avô. E a gente sabe que direito de família, tudo tem que ser medido com uma outra régua. De repente, o filho é muito ligado ao avô e não é ligado ao pai. De repente, o avô vira réu do neto. Então, eu não posso fazer com que o réu, com que o menor, seja obrigado a demandar contra quem ele não queira. E segundo, segunda situação, ainda mais importante, se você permitir que o pai possa trazer o avô, você está criando um substituto processual para o próprio autor. Porque, na verdade, o próprio réu, pai, vai aditar a petição inicial para trazer o avô. Que é um caso clássico, como nós falamos já nesse programa ou no programa passado, sobre elites consórcio eventual. Esse é um caso clássico de elites consórcio eventual. Ou seja, a demanda, originalmente, foi proposta contra o pai. Mas, uma vez que o pai se mostra sem condições de cobrir todo o quanto alimentar, eu vou trazer subsidiariamente os avós. Então, é um típico elites consórcio eventual ou elites consórcio subsidiário por aplicação analógica, análoga ao artigo 289 do CPC. Então, nós não temos esse regramento sobre elites consórcio nesse sistema e, portanto, nessa situação, aplicaria-se dessa forma. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero entender com vocês. Como é que nós entendemos a formação do elites consórcio no chamamento ao processo? Como é que se regulamenta isso? Como é que a gente pode fazer esse regramento na prática? Então, acompanhem comigo. O elites consórcio, o chamamento ao processo, ele vai formar um elites consórcio. Aí, vai depender muito de algumas características. O elites consórcio, ele é passivo? Ele é passivo. Ele é facultativo e não necessário. Então, ele é passivo, ele é facultativo, ele é um elites consórcio ulterior, ele é passivo, ele é um elites consórcio ulterior. E aí, ele é simples ou unitário? Vocês lembram dessa distinção? Então, só fazendo uma rápida digressão para o elites consórcio. Quando é que se opera elites consórcio unitário? Quando é que se opera elites consórcio simples? O elites consórcio será unitário quando o juiz tiver o dever de julgar igual para todos. E o elites consórcio será simples quando o juiz não tiver o dever de julgar igual para todos. Evidentemente que ser unitário ou ser simples há de se vir isso no caso concreto. Não há um critério para diferenciar unitário e simples que não seja esse. Se o juiz tiver a possibilidade de julgar de maneira igual para todos, nós estamos falando de elites consórcio unitário. Se ele não puder fazer isso, o elites consórcio formado entre os chamados será, ou entre quem quer que seja, será simples. Então, isso na verdade gera uma série de impactos no plano do processo, porque quando a gente fala de elites consórcio simples ou elites consórcio unitário, os atos praticados por um podem atingir os demais ou não. Então, existe a chamada eficácia subjetiva da intervenção elites consorcial. Ou seja, há de se verificar se o ato praticado por um na omissão dos demais atinge efetivamente os outros. E se o elites consórcio for simples, como a adição não precisa ser igual para todos, cada litigante é tratado de maneira individualizada. Os atos de omissões de um não ajudam nem atrapalham aos demais. Então, se um contestou, a contestação dele atingiu só a ele e os outros serão revés. Se um recorreu, apenas o recurso dele subiu, os demais transitarem julgado. Se um deles confessou, a confissão atingiu somente a ele, os demais não foram atingidos. Diferentemente, diferentemente do elites consórcio sanitário. Porque no elites consórcio sanitário, a adição tem que ser igual para todos. E nesse plano específico, como é que nós trabalhamos? Se um praticar o ato, esse ato atinge aos demais. Se ele for um ato positivo. Se ele for um ato que efetivamente torne melhor, crie melhorias processuais para os demais. Por exemplo, uma contestação, um recurso, que é o que ele chama na doutrina de conduta determinante. Então, se o elites consórcio for unitário, o ato praticado por um atinge aos demais? Depende. Se o elites consórcio for unitário, se ele for positivo, o ato atinge. E se ele for negativo? Nós criamos, na verdade, um sistema de Kafka, que é praticamente sem resposta. Porque se o elites consórcio for unitário e um deles praticar um ato negativo, como é que nós resolvemos isso na prática? Porque, de um lado, a adição tem que ser igual para todos. Mas, de outro, por exemplo, ele confessou. Como é que a gente resolve um caso desse? Hoje, dificilmente, nós vamos ter uma resposta 100% satisfatória. Acredito que a melhor definição que nós tenhamos no ordenamento é um posicionamento exposado, dentre outros autores, pelo professor Luiz Guilherme Marinoni. Ele diz o seguinte, que se o elites consórcio for unitário, o ato positivo praticado por um atinge aos demais. Agora, se o ato for negativo, ou seja, uma conduta regressiva, nesse caso, não atinge a ninguém, nem quem praticou. O ato é considerado ineficaz. É como se eu, Renato, estivesse em elites consórcio num processo, fosse ao judiciário, o juiz olhasse para mim e dissesse, eu falasse assim para ele, eu quero confessar, excelência. E ele diz, você quer confessar? Nesse processo que você quer confessar, você está em elites consórcio? Estou. É unitário? Sim. Então, sai daqui. É mais ou menos, ficou dramático isso, ficou meio mexicano, mas é mais ou menos isso que acontece. Nesse caso específico, é dessa forma que nós trabalhamos. Então, só para a gente poder recapitular, estabelecer a premissa, no chamento ao processo, forma-se um elites consórcio passivo, facultativo, ulterior, e se se tratar das hipóteses do inciso 2 e 3 do artigo 77, o elites consórcio, ele é, em princípio, unitário. A decisão vai ser igual para todos, para os solidários e para os fiadores. Agora, quando se tratar do inciso 1, entre fiador e devedor, o litio consórcio é simples, porque aí o juiz não vai precisar julgar igual para todos. Tudo bem? Meus amigos, eu vou fazer as perguntas agora, para depois eu estabelecer uma revisão com vocês, para dar encerramento ao bloco. Vamos lá? Então, primeira pergunta. Professor, gostaria de saber se a solidariedade, ela sendo facultativa, como que é feita a autorização do chamamento ao processo? Muito bem. A grande questão que o Luiz nos questionou e que nós temos que, na verdade, entender como é que funciona essa regra dentro do ordenamento, é entender que essa antinomia é perfeitamente desejável. Percebam que a pergunta dele nos convida, apesar de nós termos falado sobre isso, nos convida a chegar à reflexão de um outro ponto. será que estabelecer regras que desconstituam umas às outras, isso cria, na verdade, uma desarmonia no sistema? É óbvio que pode criar. Mas, nesse caso específico, o chamamento ao processo só foi criado porque a sua criação ainda é mais benéfica do que desrespeitar a própria regra da solidariedade. Ou seja, em princípio, a solidariedade deve ser respeitada. Eu, Renato, tenho o direito subjetivo de escolher um dos devedores para cobrar a dívida toda. Mas, se ele traz os demais, é porque isso vai facilitar o direito material. Assim como uma série de regras no ordenamento, elas são, em algum dado momento, em alguma certa medida, elas são desconsideradas em detrimento de outras regras que, naquele momento, são mais importantes. Isso, na verdade, é muito mais uma antinomia entre, e não é que se fale antinomia, é uma preponderância de princípios do que, propriamente, uma antinomia entre regras. Por exemplo, o duplo grau de jurisdição, que não é uma garantia, é um princípio, com exceção de alguns autores, como Nelson Luiz Pinto, José Cretella Neto, que pensam de maneira distinta, mas o duplo grau de jurisdição é um princípio. E, muitas vezes, ele é desconsiderado no ordenamento. Haja vista, por exemplo, 515, parágrafo 3º, que trata da supressão de instância, a teoria da causa madura, a possibilidade de não recorribilidade, em alguns casos, do agravo, nos termos do artigo 527, parágrafo único, os próprios embargos infringentes da lei de execução fiscal, são regras que, na verdade, em detrimento do duplo grau, prestigia-se a efetividade. Nesse caso, apesar do Código Civil estabelecer essa regra, não há porquê o CPC não criar de maneira diferente. Mutatis, mutantes, foi a mesma explicação que eu dei para vocês daqueles casos da litis de denunciação sucessiva, do 7 e 3, com a nova regra do Código Civil do 456. A regra do 456 da denunciação da lei de Persaltum, ela torna o processo, falamos isso no programa passado, muito mais efetivo do que se permitir simplesmente a litis de denunciação sucessiva. Está ok? Próxima pergunta. Gostaria de saber qual é a relação que se forma entre o chamante e o chamado. Muito bem. Essa é a questão que nós chegamos a enfrentar no começo da aula. E existe realmente essa dúvida e, na verdade, a sua pergunta é quase um complemento da dúvida do Marcos. Por quê? Porque nesse caso específico, Luiz, quando a gente trata de regramento do chamamento ao processo, há de verificar mesmo qual é a configuração gráfica. Alguns autores, volto a dizer a vocês, como o Nelson Neri, têm um posicionamento no sentido de que a solidariedade deve ser respeitada. Sendo a solidariedade respeitada, eles só poderiam, os chamados, ser réus do chamante. É uma posição acadêmica que merece muito respeito para o senhor Nelson Neri não dar palpite, ele dar parecer. Mas eu entendo que, nesse caso, se nós trabalhamos, conforme eu expliquei para o Marcos, se nós trabalhamos no seguinte sentido de que, realmente, duas normas principológicas, uma sobrepõe a outra, ou seja, o chamamento como princípio da efetividade, como destinatário do princípio da efetividade, deve responder em detrimento da solidariedade, evidente que a configuração gráfica tem que ser a formação de um litros consórcio. Tá ok? Gente, só para que vocês entendam hoje, nós falamos de chamamento ao processo, que é a possibilidade de se trazer ao processo os demais coobrigados, solidários, que contraíram a dívida, mas não foram demandados. O chamamento ao processo, ele se aplica em três hipóteses previstas no artigo 77, fiador que traz devedor, fiador que traz os demais fiadores, devedor que traz os demais devedores. O chamamento ao processo, há duas correntes sobre a configuração gráfica, alguns entendem a teoria unitária, em que se formaria uma única relação jurídica, essa é majoritária na doutrina, na jurisprudência e prevista no artigo 80 do CPC, mas nós temos também a teoria dualista, que defende que os chamados são sempre réus do chamante, conforme entendimento de Marcelo Abelha Rodrigues, Nelson Neri e Pontes de Miranda. Nós temos também a te saber que o chamamento ao processo é facultativo, ele é formalizado no prazo de defesa, ele também se permite dentro do ordenamento, formular dentro da contestação, não no prazo de defesa, mas dentro da contestação, e falamos que a regra do artigo 1698 das obrigações avoengas, das regras do Código Civil sobre Direito de Família, que aquela inserção dos avós para dentro do processo seria hoje, de acordo com o atual entendimento do STJ, ainda que ainda não tão sedimentado, uma forma de chamamento ao processo. E, no fim, fizemos uma estrutura, classificação estrutural do chamamento, entendendo que ele era facultativo, que passivo, anterior e simples ou unitário, dependendo da situação que se trabalha. Gostaria de agradecer a todos e dizer que, para quem tiver interesse em mandar e-mails, envie para o saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar o www.youtube.com barra saberdireito aula. E convidar para assistir aos outros programas da Família Saber Direito, como youtube.com barra saberdireito responde youtube.com barra saberdireito debate. Convido vocês para a próxima aula, falaremos de outras intervenções de terceiro, intervenções diferenciadas e, já usando uma expressão que nós usamos muito aqui em aula, intervenção anômala. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.